Música 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 Os pés de Virgem Mãe lembram apenas As pombas tão amadas do Senhor No manto imaculado de Ascenas E vão com o mundo fora caminhando Nessa doce missão de proteger Quem vive tristemente procurando A forma mais humana de viver Senhora, tem um sorriso magulado Acorda nossa alma adressida Faz o sentido Como é que é? Ginger? Ginger Mas ela me potea Acompanhe E aí E vamos Acompanhe Lata Acompanhe Acompanhe R- Acompanhe A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti